Fala galera, Leão Play de Música, o rei da música, galera, violão de ouro pra vocês Se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho, bora pra ele Perdoa esse pão doidado, que de joelho rizou no carro Pedindo pra chuva, ganho sem parar Meu Deus, será que o senhor se zangou, que estou por isso o sol retirou Fazendo cair toda chuva que há Meu Deus, eu pedi pra um sol, se esconder um pouquinho Pedi pra chover, pra chover de macio, pra ver se nasceu uma planta no chão Oh Deus, eu não rezeria, o senhor me perdoe Eu acho que a chuva foi, esse pobre que não sabe fazer oração Oh Deus, perdoe, encher meus olhos em água E ter impedido, cheio de mágoa O sol e glamei, disse-me a retirar Desculpinho, eu pedi a toda hora pra chegar no inferno Desculpinho, eu pedi para acabar o inferno Que sempre queimou no meu Ceará Meu Deus, eu pedi pra cá Meu Deus, eu pedi pra cá Meu Deus, eu pedi pra chover, pra chover de macio Pra ver se nasceu uma planta no chão Oh Deus, eu não rezeria, o senhor me perdoe Eu acho que a chuva foi, esse pobre que não sabe fazer oração